Gente, tô gravando outro tutorial, porque o Photoshop Mix, no Android, ele não tá ativando o recorte de fórmulas. Então, eu vou mostrar pra vocês em outro aplicativo, que no Android eu já testei e dá certo, tá? Que é o PixArts, pra você poder recortar as fotos. Clica, abre o PixArts, tá? Clica nessa setinha, nessa setinha não, nesse sinal de mais. Você vê onde tem todas as fotos e você vai escolher a foto que você quer recortar. Vou pegar aqui essa do meu filho. Agora você vê ferramentas, recortar forma. E ele tem várias formas, olha, tem uma variedade imensa de formas. Tem até alguns bichinhos, balões, tá? Várias formas. Vou clicar no círculo, posiciona onde você quer, setinha de cima. Aqui você pode aumentar a borda, diminuir, mudar a cor que você quiser, tá? Vou deixar branquinho e vou deixar a bordinha bem fininha. Salvar, próximo, salvar, tá? E baixar a foto. Vou voltar e vou fazer outra forma. Escolhi aqui outra foto. Ferramentas, recortar a forma, colocar essa do coração. Aumentar um pouquinho, aqui só um pouquinho. Clica na seta de cima, vou diminuir aqui um pouquinho a borda. Já recortou, salvou, próximo, salvar, baixar a foto, tá? Vou fazer mais uma vez. Começo. Certo? Você abre o ApoPix Arts, vem onde tem todas as fotos. Escolhe a foto que você quer recortar. Ferramentas, recortar a forma. E aí você pode escolher várias formas. Estrela, nuvem, tá? Balõezinhos, sorvetes, tá? Ursinho, maçã. Vou colocar aqui uma bordinha, essa daqui. Aumenta, diminui, pode deixar do jeito que você quer. Posiciona onde você quer, tá? Clica na setinha de cima, pode aumentar a borda e pode diminuir. Clica em salvar, próximo, salvar. Agora a gente vai colocar lá no InShot, tá? É o mesmo processo, vou mostrar pra vocês. Terminado. Agora você vai aqui no InShot no seu vídeo, clica em adesivo, escolha do rolo da câmera, clica na imagem, pronto. Já está aqui a sua imagem, você pode posicionar ela, pode colocar outra, pode. Clica em adesivo de novo, escolhe do rolo da câmera, coloca outra fotinha, tá? E aí você posiciona onde você quer, diminui, aumenta. E aí como é que eu coloquei os movimentos? Eu já até ensinei isso aqui num tutorial de como colocar a imagem no InShot, mas vou mostrar. Clica na imagem duas vezes, ele tem essas opções aqui de entrada e saída. E aí pode, ó, tá certo? Tem vários movimentos. Tipo lá, tipo, né, te mexer. Então tem vários movimentos e aí você escolhe o que você quer. O meu vídeo eu coloquei descendo. E aí coloquei só um pouquinho. Aqui você pode diminuir a velocidade, diminuir e aumentar. Coloquei só um pouquinho devagar e ficou assim. A outra imagem também, clica nela duas vezes. E aí aumenta aqui um pouquinho, deixa um pouquinho devagar. E ficou assim. Aí a saída eu coloquei, tipo, sumindo. Pronto. Vou colocar aqui no outro. Cliquei em saída e deixei sumindo. Pronto. Essa questão da duração, quanto tempo da imagem você quer, é só você clicar na imagem, tá? E aí você aumenta o tempo que você quer que ela fique no vídeo ou diminui. Tá certo? Aumenta ou diminui. Aumenta ou diminui. Como é que vai ficar? Qualquer dúvida sobre essa questão de imagens, você vê, tem um tutorial aqui só de colocar, como colocar imagens no InShot. E aí... E aí... E aí...